Cooperar, noticiário semanal da Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce. A DSM, por meio da marca Tortuga, oferece um produto com inovação na nutrição animal. Trata-se do Feproxi, o ingrediente à base de beta-caroteno, um pigmento potente antioxidante, que garante um bom desempenho reprodutivo. Com a suplementação, o pecuarista ganha em produtividade e lucratividade, pois é possível melhorar os índices de reprodução dos animais, reduzir o descarte de vacas, aumentando a produção de leite e o retorno econômico na atividade leiteira. Esse produto veio para somar. Pode ser utilizado também em vacas de FIVI, IETF e para garantir a saúde animal, reduzindo a CCS. Essa novidade você encontra no nosso armazém da cooperativa. Não fique de fora e venha conferir! Dia 8 de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher. A cooperativa, em um gesto simbólico em agradecimento para aquelas que trazem delicadeza e força para o agronegócio, fez um vídeo de homenagem e entregou para cada colaboradora uma singela lembrança. Parabéns! Nesta quinta-feira, dia 11 de março de 2021, nosso diretor-presidente, João Marques Pereira Neto, completou mais um ano de vida. A cooperativa te deseja uma vida repleta de realizações e conquistas. Acesse o nosso canal no YouTube, Cooperativa de GV, e confira a previsão do tempo da nossa região para os dias 12 a 19 de março. Esse foi o Cooperar! Para saber de todas as notícias da cooperativa, nos siga em nossos canais de comunicação. Até mais!